Bom dia, Tião Prado, bom dia pra você que acompanha o portal Ponta Por Informa também, a Serro Coré FM, o programa FM Notícias, a partir do meio-dia e quinze, né, na 91.5. Vamos falar de Copa do Brasil, né, já que ontem nós tivemos a definição dos finalistas desta Copa do Brasil, que dá ao campeão uma vaga na Libertadores do ano que vem, e fora o dinheiro, né, que é bom, né, pros cofres dos clubes que chegarem à decisão. O Atlético Paranaense garantiu vaga, a sua vaga na grande final da Copa do Brasil na noite de ontem. Depois de ser derrotado na partida de ida por 2x0, o Furacão repetiu o placar na Arena da Baixada e levou a disputa para os pênaltis. Na marca da Cal, o goleiro Santos se tornou o herói do Furacão mais uma vez. Depois de nove cobranças certas, o camisa 1 do Atlético adivinhou o lado e defendeu o chute de Pepe. O adversário será o Internacional que bateu o Cruzeiro de Rogério Senne pelo mesmo placar, né. O campeão vai ganhar 52 milhões de reais, enquanto que o vice ficará com 21 milhões, além de uma vaga na Copa Libertadores da América. Quem conquistar o título disputará também a Supercopa do Brasil, confronto entre o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Pegado, disputado, jogado, o primeiro tempo entre Atlético Paranaense e Grêmio foi a mil por hora. Precisando tirar a desvantagem de dois gols, o Furacão precisou partir para cima dos gaúchos já nos minutos iniciais. O atacante Rony fez uma boa jogada pelo lado esquerdo e encontrou Bruno Guimarães na entrada da área. O volante emendou uma bomba que explodiu no travessão. No rebote, Nicão de primeira estufou as redes do tricolor gaúcho na Arena da Baixada, né. Pressionado, o Grêmio se viu obrigado a sair para o jogo. A melhor chance aconteceu aos 30 minutos, quando a bola foi levantada na área, e Alisson apareceu entre os zagueiros. O atacante desviou de cabeça, mas sem força não deu muito trabalho ao goleiro Santos. A volta dos vestiários foi alucinante. Assim como no primeiro tempo, nos minutos iniciais, né, no primeiro minuto, o Léo Cittadini teve uma grande chance em uma bola que sobrou na marca do pênalti. Mas desequilibrado, o volante bateu por cima dois minutos depois do segundo do Furacão e mais uma boa jogada de Rony. O camisa 7 cruzou na medida para Marco Rubem, o argentino se antecipou ao Pedro Jeromel e desviou, matando o Paulo Vítor e acabando com a vantagem gremista. Nos pênaltis, os jogadores das duas equipes, né, seguiam perfeitas até a quinta do Grêmio. O jovem Pepe foi para a bola, bateu no canto, mas o goleiro Santos acabou adivinhando o canto, né, saltou para o lado certo e acabou colocando o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. O Furacão vai em busca do seu primeiro título na competição, né. E precisando vencer, né, o Cruzeiro começou a partida de forma bem ofensiva no outro jogo da semifinal. A primeira grande oportunidade aconteceu logo no primeiro minuto. Pedro Rocha recebeu pela direita, invadiu a área e bateu para a grande defesa do Marcelo Lomba. O David ainda pegou o rebote, mas finalizou pela linha de fundo. O gol finalmente saiu aos 39 minutos e foi dos donos da casa. Nico Lopes recuperou uma bola após uma saída errada de Dedé, abriu para D'Alessandro, que encontrou Paulo Guerreiro no meio da pequena área. O atacante peruano nem precisou pular para mandar para o fundo da rede fazer um a zero e fazer a explosão da torcida colorada que encheu o Beira Rio. Na volta dos vestiários, mesmo com a vantagem, o Inter permaneceu no ataque, querendo aumentar ainda mais a diferença. O Colorado teve logo duas grandes chances antes dos 10 minutos, né. O primeiro com o Patrick, que fez uma boa jogada, bateu forte, mas pelo lado de fora da rede. Logo em seguida, foi a vez de Nico Lopes. O Uruguai o recebeu de Guerreiro e finalizou, mas Fábio foi buscar. O Cruzeiro não conseguia entrar na defesa gaúcha e via a missão ficar mais difícil a cada minuto que passava. O balde de água fria veio aos 24 minutos, né, com o Nico Lopes recebendo dentro da área, tocou para o Guerreiro, que dominou no peito e mandou uma bomba, não dando chance nenhuma para o goleiro Fábio, um golaço. O segundo do Guerreiro e o segundo do Internacional. Com a classificação garantida, o Colorado já administrava, mas aos... administrava esses resultados, jogava fácil, né, jogava tocando bola e aos 44 minutos deu tempo ainda para mais um golaço. Desta vez de Edenilson. Vitor Cuesta lançou o meio campista, que saiu livre de cara com o goleiro Fábio. O camisa 8 deu um belo toque de cobertura, fechando o placar em 3x0. A vaga na final da Copa do Brasil 2019 fica com o Internacional. O Colorado busca conquistar o torneio pela segunda vez na história, foi campeão em 1992. Então, o Atlético Paranaense, o Furacão, devolveu a derrota de 2x0 e nos pênaltis ganhou por 5x4 estar na final. E o Internacional teve um pouco, vamos dizer que teve uma vida mais fácil diante do Cruzeiro, né, venceu em Minas Gerais por 1x0 e ontem 3x0 está na final da Copa do Brasil. Na Copa Verde, Tião Prado, né, nós tivemos duas partidas ontem, dois jogos da rodada, né, de ida das quartas de final da Copa Verde foram disputados na noite de ontem. E o Luverdense largou na frente do Goiás, enquanto que Costa Rica e Cuiabá ficaram no empate. No Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, o Goiás até saiu na frente com um gol de Rafinha, mas Douglas e Jonathan viraram para o time da casa e garantiram a vantagem do empate na partida de volta em Goiânia. A outra partida da quarta-feira terminou o empate por 1x1 entre Costa Rica e Cuiabá, no estádio Laertão, em Costa Rica. Os classificados desses dois confrontos se enfrentam nas semifinais. As quartas de final começaram a ser disputadas na terça-feira com a vitória do Atlético do Acre, em casa, por 2x1 sobre o Remo. Na próxima quarta-feira, Paissandu e Bragantino disputam a última partida de ida que resta da Copa Verde. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, com mais informações aqui no Portal Ponta por Informa, também na Serro Coré FM 91.5. Amém.